Olá, boa noite! Começa agora mais um programa Observatório Regional aqui pela TV Rede Paulista. E em nosso estúdio, a gente recebe pela primeira vez aqui no programa Observatório Regional o apóstolo Rodrigo Salgado, da Igreja Pleno em Cristo. Quem também está presente nesta edição do programa Observatório Regional é o jornalista aqui da casa, da TV Rede Paulista, Eduardo Brunelli. Você nos acompanha pelos canais 14, o HF e o 22 da NET. Acesse o nosso portal para ter as informações, as notícias atualizadas de Jundiaí Região. É muito simples, rpnoticia.com. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. Olá, muito boa noite! Começa agora o programa Observatório Regional aqui pela TV Rede Paulista. E nesta quinta-feira, a gente conversa com o apóstolo Rodrigo Salgado, da Igreja Pleno em Cristo. Apóstolo, muito boa noite! Obrigado pela presença do senhor aqui no programa Observatório Regional. Deus abençoe! Obrigado pela oportunidade! É um prazer estar com vocês, esclarecendo e trazendo uma mensagem do coração de Deus, aqueles que precisam, esclarecendo a fundação do ministério, apresentando este ministério que tem crescido e abençoado milhares de vidas. Deus abençoe pela oportunidade, nesta noite, abertura, né? De trazer aqui um pouquinho da nossa história. Eduardo, boa noite! Obrigado também pela presença aqui no Observatório Regional desta noite, desta quinta-feira. Boa noite! Obrigado! Bom, apóstolo, a Igreja Pleno em Cristo, ela tem sua sede, ela foi fundada na cidade de São Paulo, correto? Isso! E ela não é uma igreja antiga, ela é bem recente, ela tem apenas 11 anos, foi fundada no ano de 2004. Isso! E o senhor, que foi o fundador, eu gostaria de saber como é que a religião entrou na vida do senhor? Por que é que o senhor sentiu, olha, de pregar, de falar com as pessoas essa necessidade? Eu acho que mais do que religião, religião vem do latim, e quer dizer religare. religare, eu acho que é uma necessidade do coração humano, pois, Santo Agostinho, ele disse assim, o vazio que o homem tem dentro de sua alma, ou a necessidade de algo, é do tamanho de Jesus. Eu acho que somente Jesus pode preencher esse vazio, que tentamos preencher com tantas as coisas. Muitos, através de um vício, outro, através de tantas situações, e eu costumo dizer que nós nos encontramos quando fechamos a porta do nosso quarto e apagamos a luz do nosso quarto, que muitas vezes vem esse vazio, porque não temos amigos, não temos pessoas para nos observar. Uma situação de doença. De doença. E ali nós nos vemos quem somos realmente. E eu acredito que a necessidade da religião, ela veio desde a minha existência. Mas, de me aprofundar isso, quando eu olhei para dentro de mim e vi que a minha vida precisava de um sentido. E esse sentido veio, não através de uma religião, mas através de Cristo Jesus. Quando eu entreguei a minha vida com ele, a ele verdadeiramente. E a partir daquele momento, o vazio de minha alma foi preenchido. Tão preenchido que encontrei paz, e dentro dessa paz, eu procurei ser grato. Então, eu costumo dizer que hoje eu não sou apóstolo Rodrigo, porque almejei quando aceitei Jesus. Ou que entreguei a minha vida a Jesus. Porque independente de religião, volto a dizer, religião não salva, pastor não salva, apóstolo não salva, padre não salva. Religião não salva. Quem salva é Jesus. E quando eu me vi salvo com a paz de espírito, a qual eu nunca tive, eu procurei uma maneira de ser grato a Deus por aquilo. E ali eu comecei a fazer algo específico a Deus. Que com o tempo eu descobri dentro da Bíblia Sagrada, que se tornou uma vocação. E essa vocação foi levada ao ministério, a qual um dia Deus colocou em meu coração a igreja do Evangelho Pleno em Cristo. Aonde eu, chamando a minha esposa, disse a ela que Deus havia nos dado uma chamada. E ela disse, se Deus falou com você, Deus há de falar comigo e colocar em meu coração. Porque eu acredito que Deus é um ser pessoal, não interpessoal. Eu acredito que Deus, ele conhece a necessidade humana. Ele sabe o que passamos. Todos nós dizemos não ter, ou muitos dizem até ateus, né? Mas chega um momento em que nós temos que recorrer a algo superior, transcendente. Que foge a razão humana. Porque existem situações na vida da gente que só Deus muda. Independente de creio. Muitos dizem que há um só caminho. E eu acredito que o caminho é Cristo. E talvez eu seja o apóstolo Rodrigo Salgado hoje, porque um dia eu fui grato por aquilo que Jesus fez na minha vida. Bom, e normalmente, aí o senhor percebe o quê? Quando o senhor diz, olha, deitado, enfim, eu senti a necessidade, algo faltava na minha vida. E isso, certamente, muitas pessoas passam por um momento assim também. E aí, quando eu falei ali, normalmente, quando as pessoas perdem o emprego ou tem uma doença, ou quando ela... E aí, eu acho que são situações, principalmente doenças, uma situação muito grave. O emprego, você ainda consegue outro. Agora, vamos por uma determinada doença que não há cura. E aí, você tem que se apegar, mesmo que você até então não acredite em nada. E aí, você tenta encontrar dentro de si uma resposta, né? Olha, por quê? Pra quê? De que forma que eu vou evoluir com isso? De que forma que eu posso crescer? Na maioria das vezes, apóstolo, as pessoas, quando elas buscam, é porque elas estão enfrentando dificuldade? Eu acredito que é porque já esgotaram todas as possibilidades de resultado. Aquelas concretas. Aquelas concretas. Eu tenho pessoas que... Eu ajudo psicólogos. Eu ajudo médico. Eu tenho promotor de justiça. Eu tenho todo tipo de pessoa que, independente do seu grau de instrução, pois a alma, ela necessita de... Não de... Só de... Nós entendemos, ou pelo menos eu entendo, que o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo é que me dá legalidade a ficar à terra, pois é matéria terrena. Eu possuo uma alma que pode ser elevada no sentido de conhecimentos, de estudo, mas a essência é espírito. Eu sou um ser humano que habita numa terra que possui um espírito que não morre. Esse espírito, ele vai permanecer a toda a eternidade. E o que vai dizer a minha eternidade? Pois a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso, juízo. Então, muitas vezes eu penso que eu consigo me satisfazer tendo uma boa casa, um bom estudo, provando à sociedade que eu fui além. E nem sempre é isso. Porque eu posso passar uma boa aparência, sendo que a minha essência chora. Quantas pessoas que têm até donos de empresa e sofrem depressão. Estão nos assistindo agora. Que quando você olha pessoas até envolvidas na mídia, eu tenho casos de pessoas que essa semana estiveram comigo, que fazem trabalho no meio televisivo e confessam, dizem, salgado, verdadeiramente, eu preciso de algo além porque a minha alma não é feliz. Eu não sou feliz. Certa vez uma mulher me ligou e ela disse assim, eu tenho casas de aluguel. Eu tenho tudo para ser feliz. Eu só não consigo ser feliz. Então, eu vejo que felicidade é estado de espírito. É, é totalmente diferente daquele ditado, Eduardo, olha, dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda. Sim. Com bens materiais, só. Mas momentos de felicidade. Porque tem gente que diz assim, eu estou ruim, vou para o shopping. Ok, ela saiu do shopping e continua ruim. Porque ela usou a roupa uma vez. Saciona aquele momento. Sim. Ela conseguiu um momento de prazer, um momento de alegria. É por isso que muitos brincam e dizem assim, e o cristão bebe? E o cristão fuma? E o cristão, o que ele faz para ser feliz? Porque se tornou crente, agora não bebe, não está mais, muitas vezes, na promiscuidade em si. Eu posso ser feliz sem ser promiscuo. E eu descobri que Jesus disse assim, eu vos dou a paz não como o mundo a dar. Eu posso ser feliz sem a necessidade de um adendo que vai prejudicar a minha vida. E eu posso ser feliz, vamos usar um parâmetro básico, com a mulher que eu tenho. Com a casa que eu moro. Só que, você já notou que de seis em seis meses se troca um carro hoje? Que de três em três meses um computador no celular novo sai. Para criar no homem a necessidade de viver debaixo de um sistema que te aprisiona. Sendo que você pode ser feliz com aquilo que é. Com aquilo que tem. É, essa vida capitalista, as pessoas também não percebem, mas sofrem demais. Porque é o consumo, é a guerra, é a luta, para que você consiga cada vez mais. Você tem a razão quando fala, pô, mas é o status e até quando eu vou... Sustentar isso. Exato. O preço é muito alto. É muito alto. Eduardo. E dentro dessa correria mesmo do dia a dia, muita gente acaba entrando no mundo da droga. E eu percebo que muita gente acaba procurando a igreja por causa da droga. Sendo como uma salvação mesmo, uma porta de saída da droga. Vocês realizam também esse tipo de trabalho. A igreja dá um suporte para essa pessoa conseguir sair do mundo da droga. É um problema social hoje. Eu me lembro quando era mais novo, que para se usar droga, você sabia que a pessoa estava se escondendo, tinha medo da polícia. E eu, por residir em São Paulo, e ter casa de recuperação, porque acabo tirando muita gente da rua, da Cracolândia, pessoas que perderam família, perderam a sua dignidade, e procuravam na droga uma fuga, e a fuga acabou destruindo o bem que ela tinha. E você vai ao centro da cidade hoje, a polícia faz segurança para a pessoa usar droga. É bem difícil. Então é um problema cultural. E que a igreja tem vindo para tentar resgatar a família, a moral e uma sociedade como um todo. É obrigação da igreja tirar alguém da droga? Não. É uma preocupação que deveria ser do Estado. Mas a igreja, ela entende que uma família só é feliz num todo. Sem escravidão, e aonde se valoriza o bem maior, que é o ser humano. O programa Observatório Regional faz uma rápida parada. Mas não sai daí que a gente volta em instantes. Já estamos de volta com o programa Observatório Regional desta quinta-feira. E hoje, aqui em nosso estúdio, a gente recebe conversa com o apóstolo Rodrigo Salgado. Bom, o apóstolo Eduardo, ele fez uma pergunta no bloco anterior, diz respeito ao apoio. Na verdade, assim, a pergunta foi com relação às drogas, da correria do dia a dia, então, e é nesse, e esse é um dos casos onde a pessoa procura algum outro auxílio. Sim. Seja ele psicológico, espiritual, algum outro tipo de informação, mas com o que, eu acho que a partir do momento que ela procura, já é um primeiro caminho, um primeiro passo para que ela saia desse mundo de drogadição. Agora, para que você consiga trabalhar um indivíduo que, infelizmente, está hoje no mundo das drogas, a gente sabe que isso tudo é muito difícil. Não estou falando só a questão da pessoa ficar limpa, dela conseguir limpar o organismo e não ter mais essa necessidade. O custo é alto. O tratamento é muito longo, né, porque se é de quatro, três meses, ela volta para o mundo da droga. Então, é um tratamento contínuo. A gente tem exemplos, por exemplo, no próprio livro do Casa Grande, que ele fala que ele ficou quase um ano internado, para que ele realmente conseguisse falar e sobreviver fora da clínica, sem a droga, porque o acesso é muito fácil, é muito rápido. E tem droga barata, como o crack. Sim. Agora, um outro ponto que eu acho que é fundamental também, e talvez as clínicas não consigam trabalhar isso, porque daí também entra na clínica a questão científica, mas o trabalho da igreja, que eu acho que também tem sido fundamental, que é com relação ao familiar. Aquela pessoa que hoje está na drogadição, ela facilmente sai desse mundo sem o apoio da família? Normalmente não. Por quê? Pois o apoio que ele recebe é como estímulo para a mudança. E o sentido daquilo que o senhor estava dizendo, concernente, ele sair da casa de recuperação, muitas vezes voltar à droga, tem a base psicológica. Pois ele entra no quarto que ele usava droga. E no quarto, o guarda-roupa, naquela posição, vai lembrar ele. E o convívio é o mesmo. O inconsciente dele vai trazer a memória como que bombardeando a mente dele de informações, porque nós temos o inconsciente como gavetas na nossa consciência que vai trazer o laço daquilo que vivemos. E nesse momento, entra a participação familiar como apoio e a ressocialização. Porque o que acontece? Eu tenho pessoas que se internaram 21 vezes. Tem um menino que hoje é um pastor da minha igreja. Ele ficou sete anos na Cracolândia. E depois de 21, uma internação, ele conseguiu. Porque ele talvez teve, não que ele não teve o apoio anterior que ele necessitava. Talvez ele teve, mas talvez ele se sentiu um pouquinho mais valorizado. Acho que é isso que é o mais difícil. É quando a pessoa sai e agora ela não é tratada como uma pessoa que precisa de uma oportunidade, mas uma pessoa cobrada. E ele já se sente meio que, sabe, aquele negócio do AA, um limpo por dia. Hoje eu estou limpo, hoje eu venci, amanhã eu vou vencer de novo. Eu acho que isso é importante. Não digo que não. Mas acima disso, ele é um ser humano que precisa de uma nova oportunidade. Quer dizer, ressocialização. Isso. Esse é um caminho bem difícil, né? Das pessoas aceitarem. E acreditarem, né? Porque ele já decepcionou tanto. Ele já criou tantas situações à família. Ele trouxe tantas decepções dentro da casa. Tem gente que vende tudo que tem dentro de casa. Tem gente que vende a roupa do pai, o carro da mãe. E, de repente, você dizer, filho, eu acredito em você e dar cem reais na mão dele é muito difícil. Mas talvez para ele seja tão importante. E dizer, eu não posso decepcionar de novo. Eu não posso ferir quem acreditou em mim mais uma vez. Isso é muito importante. Então, o papel da família é de suma importância. Nós, como uma clínica evangélica, eu costumo dizer que não trabalho com remédio, respeito quem trabalha. O meu medo é tirar a pessoa de uma droga e colocar em outra. E ela continuar dependente. Ela deixa uma droga ilícita para ser participante de uma droga ilícita. A qual ela vai ter que tomar remédio para dormir, remédio para se manter, equilibrada durante o dia. Nada contra. Mas eu acredito que ela tem que ser ressocializada como um todo. Dentro da sociedade. E o evangelho tem poder de mudar. Jesus mesmo disse, eu vos dou a paz, não como o mundo a dar. Eu vos dou a minha paz. E que paz é essa? A paz que excede o entendimento humano. Que me dá consciência para poder organizar a minha vida e projetar um novo futuro. Eduardo. O senhor comentou da família. Agora, num tema mais leve. A igreja do senhor trabalha de uma forma para aproximar mais a família com relação mesmo ao curso de música. Ou algum outro tipo de projeto cultural ou social. Fugindo um pouco agora do tema da droga. Mas de humanização mesmo. Eu acredito que o evangelho em si, ele veio para aproximar. Jesus, quando ele chama doze discípulos. E antes de espiritualizar qualquer um deles. Porque Pedro, você vai ver que a sombra dele curava. Você vai ver que sinais aconteciam através do lenço de Paulo. Antes de levar e dizer, vai e cure em meu nome. E realize sinais em meu nome. Ele diz, vem comigo no sermão da montanha. Ele diz assim, bem-aventurados que choram. O evangelho não vem para piorar o ser humano no sentido de fanatismo. Como a gente vê até aí fora, pessoas matando em nome de uma religião. O evangelho vem para humanizar o ser humano. E o que é humanizar? Você tem que perdoar uma vez, perdoa sete. Se bater numa face, dê a outra. O evangelho vem para melhorar. Para me fazer. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu prostituía, traía minha mulher, não traio mais. Então, o evangelho vem para transformar. Me fazer um ser humano melhor. E depois que eu sou um ser humano melhor, liberto de vício. Liberto de promiscuidade. E quando eu me torno um ser humano, eu costumo dizer que o evangelho vem para recriar o homem. Ao estado original que Deus queria. Porque, com o passar dos anos, tantas situações que meio que macularam o homem. O homem é ganancioso. O homem, nesse sistema capitalista, até mesmo como vocês estavam citando. Antigamente se amava a pessoa e se usavam coisas. Hoje, se usam pessoas e amam coisas. Isso é muito prejudicial para o nosso tempo. Eu acho que, se a gente conseguir entender que Deus quer que sejamos um ser humano melhor, a família vai ser melhor. O casamento vai ser melhor. O valor de um filho vai ser melhor. O amor a uma esposa, uma atenção, vai ser melhor. Acho que é muito importante. Aposto. Quando o Eduardo perguntou até como é que é o trabalho para aproximar a família e jovens e tal. Antes do programa, a gente estava conversando o seguinte. O que a gente tem percebido no dia a dia e isso a gente vê muito também pelas redes sociais, algumas manifestações. O senhor falou, acabou de falar sobre, lá atrás, nosso passado, nossa avós, nossos pais, que tinham uma rotina, um cotidiano totalmente diferente do nosso. Você convivinha com a família, você gostava das pessoas, você almoçava com seus pais, você jantava com eles e o mundo mudou totalmente. A velocidade, só que os prejuízos vieram no decorrer dos anos. Bom, e aí quando a gente fala o que a igreja tem oferecido para atrair os jovens, porque é aí que a gente chega. O Eduardo mexe muito com a rede social, ele percebe que a juventude está procurando um novo caminho. Quando eu digo novo caminho, é muito diferente do nosso, que a gente construiu, pelo menos até agora, mas é desde lá de cedo, falar de sustentabilidade, falar de ecologia, você respeitar as pessoas, você obedecer leis de trânsito, aquelas coisas que seriam triviais. Aquilo que faz parte de uma sociedade, culturalmente falando, é melhor do que a gente tem presenciado no dia a dia. Então, como é que a igreja trabalha hoje com os jovens e buscando cada vez mais estar dentro da casa das pessoas e falando para a juventude? Eu acho que valorizando, eu tenho um trabalho de levar alimento a moradores de rua. E eu vejo que todos os jovens acabam até meio que participando e valorizando a casa que tem, o pai que tem, quem sabe o carro que possui, o emprego que possui. A igreja tem um papel fundamental dentro da formação ou trazendo pensamento dentro de uma família coesa? Eu acredito que sim, existem igrejas até meio que voltadas ao meio do louvor, como o Eduardo estava dizendo, o que a igreja faz? Mandas, bandas, aulas de violão, eu acredito que isso foca muito o jovem, que é a área de música, né? Você tem que falar a linguagem do jovem também. Isso. Eu me preocupo muito em não ter uma igreja voltada a só um segmento. Não, a minha igreja é voltada aos jovens somente. Não, eu acredito que o trabalho é como um todo. O trabalho, Jesus veio para o jovem e Jesus veio também para a pessoa que está ali com 80 anos, 90 anos. E nós temos uma certeza, se Jesus não voltar antes, que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e um dia a terra voltaremos. Então, eu acredito que a igreja tem que ter uma preocupação com o ser humano como um todo e, principalmente, formar os jovens, pois eles são o futuro de amanhã. De alguma maneira, prender a sua atenção, seja em um culto voltado a eles dentro da nossa igreja. Nós temos isso, que é um culto que fala a língua deles, que vai trazer um louvor um pouquinho mais agitado, que vai estar ali os jovens procurando marcar uma saída no final de semana, que às vezes até brinco com eles. Pô, marca hoje, acaba o culto e vai uma pissaria, vai comer, vai interagir, mostrando que podemos ser felizes, podemos ter a felicidade sem a necessidade do que, ou de um estímulo além, que seja bebida, droga, para ser feliz. E volto a dizer, felicidade é estado de espírito, eu acredito nisso. Mas o trabalho tem que ser feito, o trabalho de, seja uma aula de instrumento, seja uma reunião de instrução a eles. Tá bom. Apóstolo Rodrigo Salgado, agradeço muito sua presença aqui no programa Observatório Regional. Nosso tempo já terminou, o apóstolo da Igreja Plena em Cristo, muito obrigado. Que o senhor volte em outras oportunidades. Boa noite. Boa noite, obrigado. Deus abençoe a todos. Eduardo, obrigado também pela presença, pela participação no programa desta noite. Obrigado, Leandro, uma boa noite. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e a gente se vê na próxima semana. Até lá.